Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje galera temos a atualização aqui da Mi Gallery da MIUI 12.5 versão 2.2.19.11 link para download está aí na descrição do vídeo, é só baixar e fazer a instalação normalmente, beleza? e o bacana dessas atualizações aí da Mi Gallery é que agora ela está vindo totalmente em português antigamente quando a gente instalava qualquer atualização da Mi Gallery ou de qualquer outro aplicativo que viesse lá da MIUI 12.5 versão China, a gente ficava com tudo em inglês e muitas pessoas têm dificuldade em utilizar os aplicativos aí com o idioma inglês agora está muito bacana assim como a Mi Launcher que está vindo com o feed da Google e o bom é que a Xiaomi está liberando coisas aí que os usuários sempre quiseram ter e nunca tiveram a oportunidade de ter sem precisar modificar o dispositivo então agora está muito bacana tanto a Mi Launcher como a Mi Gallery então galera, essa atualização aqui traz apenas correções de bugs e otimização tudo que tinha na versão anterior, que foi a primeira que foi liberada aí toda em português tem aqui os seis novos filtros que eu mostrei no vídeo anterior, certo? alguns recursos a gente já vai ter acesso na versão global como por exemplo, aqui em configurações a gente já tem um novo layout aqui da sincronização com a Mi Cloud, certo? você tem várias opções aí, acessando aqui o seu armazenamento, né? aqui também na parte de sincronia você tem algumas opções, certo? para quem tem um dispositivo mais avançado, linha Mi 9, Mi 9T Pro, dentre outros vai ter acesso aí a um recurso bem bacana que é a possibilidade de você alterar o fundo da foto, certo? mas para dispositivos mais fracos, esse recurso não está disponível eu vou mostrar ali no K20, certo? só para mostrar mesmo para vocês mas na versão global você vai ter acesso a várias coisas como alterar a capa do álbum, o novo layout lá que eu mostrei os seis novos filtros, né? que estão disponíveis lá quando a gente vem aqui em editar aqui está baixando eu acabei desligando o Wi-Fi porque estava chegando meio mundo de mensagem mas eu vou mostrar aqui no K20 para vocês fica melhor, certo? para a gente não se perder aqui para quem está na MIUI 12.5 vai ter acesso a alguns recursos que só estão disponíveis na MIUI 12.5 e para quem está na MIUI 12 vai ter acesso a esses recursos que eu acabei de mostrar aqui eu estou utilizando o K20 na MIUI 12.5 e por exemplo, aqui eu tenho acesso a alguns recursos que na versão global não vai estar disponível como criar PDF PDF, reconhecer texto que é para traduzir os textos aqui que estiverem na imagem transformar, transcrever, né? digamos assim e você tem algumas opções como ajustar também mas isso aqui só está na MIUI 12.5, certo? deixa eu só ligar o Wi-Fi aqui porque, poxa, estava mandando meio mundo de mensagem e aparecendo aqui fica chato então aqui em filtros nós ganhamos seis novos filtros, né? temos seis novos filtros aqui isso aqui vai estar disponível para todo mundo tanto para quem está na MIUI 12.5 como na versão global, certo? tem aquelas opções que a gente conhece de... eu estou só apresentando aqui coisa que eu já mostrei, galera só para caso tenha alguém aí que ainda não viu isso, né? possa ver aí, certo? mas você já viu pode pular o vídeo pode baixar e atualizar não tem problema aqui tem as opções aqui para você alterar as fotos que tem o céu como plano de fundo tem várias coisas e o recurso que eu falei sobre alterar as fotos o plano de fundo das fotos fica aqui em recomendado e aqui na parte de arte e magia, certo? vai ter um vídeo aí na descrição do vídeo você pode assistir para ver como funciona isso esse recurso aqui de arte e magia só está disponível na versão global para alguns dispositivos Mi 9T Pro, Mi 9, Poco X2 Pro dispositivos da alta hierarquia aí, beleza? link para download na descrição do vídeo estamos juntos e até a próxima